Olá, meus amores! Passando aqui pra mostrar pra vocês o presente de Natal antecipado que meu esposo maravilhoso me comprou. Olha que cores lindas, gente! Eu vou mostrar pra vocês, vou tirar aqui da caixa, vem na caixa assim, ó. Então, eu vou tirar da caixa, vou mostrar pra vocês as cores lindas que ele comprou pra mim. Assim, as que eu mais uso, ele sabe com o que eu mais uso e ele também é crocheteiro, então ele entende de tudo um pouco, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, tô muito feliz, quero dividir com vocês essa felicidade, esse presente maravilhoso. Mostrar pra vocês, me trouxe quatro brancos, eu amo trabalhar assim com brancos, então ele trouxe quatro. Quatro brancos, trouxe quatro laranjas, esses são da Euron, gente, são os barbões da Euron, esse é o laranja, a numeração dele é 750, linda essa cor. Trouxe quatro vermelho, trouxe quatro vermelho, esse vermelho também é lindo, o vermelho da Euron, ele é o mil, o vermelho mil. Então, essas cores são lindas da Euron, trouxe também dois azul marinho, esse azul marinho da Euron, a numeração dele é 904. Trouxe dois preto, trouxe dois pretos, trouxe dois pretos, trouxe quatro cruos, esses são os novelhos de 600 e 610 metros. Trouxe também esse rosa pique, trouxe também dois ane, esse ane é o amarelo, esse amarelo 1289 e esse vermelho, pra me fazer uns bicos de pano de prato 3402. E trouxe também uma linha princesa moda, pra me fazer bico de pano de prato. Então, meus amores, ele trouxe isso aqui, que me deu de presente. Cadê as argolas? Vai buscar as argolas, vai. Também trouxe umas argolas. Minha filha até pegou, vai buscar as argolas, vamos mostrar, vai. Trouxe umas argolas, vai buscar as argolas, vai. Vai buscar as argolas, vai, que eu vou pegar as argolas, vai. Então, como eu tava falando pra vocês, eu nem me trouxe as argolas, minha filha tinha pegado. Olha, trouxe cinco, essa de 100, pra me fazer pano de prato. Trouxe essas número cinco, que é pra me fazer, colocar na caixa copada. E também faço pra colocar num porta-papel higiênico, pra me pendurar. Essas daqui eu uso pra pano de prato. A gente usa duas, né, então eu trouxe cinco. Vou fazer cinco. Já fica agradecida, né, gente? Porque é aquele negócio, eu trabalho, eu ajudo ele, aí ele vai no trabalho e me presenteia, né? Ele trabalha, ele é operador de máquina, então ele sempre tá me comprando barbante, porque sabe que eu adoro. Então, essa, meus amores, foi a comprinha. Fiquei pro ateliê que meu esposo fez. Aí, ó, que bela. Tô muito feliz, agora é só arrumar. E é isso aí, meus amores. Quem gostar, deixa um joinha, comente, compartilhe. Quem gosta de vídeo de comprinhas, né? Tá aí meu vídeo de comprinha. Na verdade, meu presente, né? Meu presente de Natal antecipado, que meu esposo me deu. Então, até o próximo vídeo, amores. Tchau.